Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo dessa vez de review, um review que, mano, eu deixei muito a desejar porque eu não fiz, mano, eu só fiz um unboxing e falei, mano, vou fazer o review, vou fazer o review, mas sim, sempre usei, inclusive tive que comprar outro, vou falar o motivo, eu tô falando do review do Wound Blade, mano, mais especificamente deste modelo aqui, mais fino, né? Ó, é o mais fininho, vou explicar por que que eu escolhi esse modelo, são três tipos ou quatro que tem no mercado, vários preços variáveis, tanto na Amazon Mercado Livre, link estão na descrição, lembrando, o Rafão é afiliado, então você comprando ajuda o Rafão e eu vou mostrar os melhores preços, então fica nesse vídeo que eu vou mostrar o melhor preço aí, por que que vale a pena, por que que não vale, se você é cliente Amazon Prime ou Mercado Livre, tá aqui pra você então todos os links, beleza? Agora, dito isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal do Rafão, porque tem muita coisa boa aí pra vir e chegando, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal, qualquer dúvida, comenta aí, ou também chama lá no Instagram, aparecendo aqui, ó, arroba Rafa Nunes com SZ, ou só bota lá, se não fizer a transição, arroba Rafa Nunes com SZ, também tá na descrição, tá? Dito isso, gente, hoje é o review sinceraço do Wound Blade, mano, eu tinha a versão, eu já vou mostrar, mas enfim, esse é o modelinho que tá aí na descrição, né, eu não vou saber de cabeça, é um modelo tipo QYZ, até se eu vejo aqui pra dizer pra vocês certinho, é o modelo QP1424-10, é o Wound Blade da Philips, né, com dois pentes, vem dois pentes e é USB. Reviewzinho dele, ó, vamos lá, ele vem, o manual, tá, gente, ah, e o manual, cara, o manualzinho tá aqui, ó, todo amassado, tem dois manual, tá? O outro manual tá aqui, ó, amassadaço, eu vou até, ó, dois manuais, três manuais, meu Deus, ó, é papel, hein, gente, é papel, poderiam botar um QR Code pra pessoa ler, mas, ó, tudo isso de papel. E é isso, tá, gente, essa é a caixinha do Wound Blade, o modelo que eu falei pra vocês, e ele vem assim, tá, não é um unboxing, tá, tem como você ler o QR Code, ele vai mandar vocês pra um site, e ele vem com dois pentes, ó, vamos lá, dois pentes. Vai focar, se eu botar cair, vai cair, o cabo dele, ó, USB, tá, USBzinho, USB, dois pentes, deixa eu pegar aqui, ó, isso aqui é o protetor da lâmina, tá, ó, a laminazinha. Ó, focou a laminazinha, um protetor pra você botar nele, né, o meu não estava no caso, ó, mas você bota aqui, ó, pra proteger, né, sei lá, vai botar dentro da mochila. Vai botar aqui, ó, simplesmente encaixar, e ó, já era, mano, pronto pra viagem, tipo escova de dente. E ainda vem os pentezinhos nessa versão de 1,3, né, centímetros, centímetros, não, milímetros, né, 1,3 milímetros. O que eu me confundi, né, porque o meu vinha de 1, 2 e 3, né, na outra versão eu vou estar falando pra vocês. Mas é isso, tá, então vamos lá, eu uso desde então, né, sou do Rio Grande do Sul, casa do Rafão, a Lagoa, eu tive que comprar outro, né, porque esse aqui ficou lá e, enfim, encheu e tudo mais, então tive que comprar outro, mas o que eu fiz, o unboxing é igual esse aqui, tá, e eu sempre usei, enfim, só não tinha feito o review mesmo. Agora, fazendo o reviewzinho desta versão, cara, pro Rafão, assim, ó, mão pequena, tá, convenço, mão pequena do Rafão, pra pegada, perfeita, agora, se você tem a mão grande, já pega aquele mais gorducho que eu vou estar mostrando pra vocês, ó, vou até botar aqui, ó, e ir falando, tá, esse é o do Rafão, né, 2 pentes, bivolt, 145, baratinho, tá, mano, então, já vem com uma lâmina, que dura cerca de 4 a 6 meses, dependendo da sua utilização, né, eu só dou uma parada, né, então, dura bastante. Vamos lá, a pegada dele, igual, pra mãos pequenas é boa, tá, o valor tá legal, se tu tem Amazon Prime, então, frete é grátis, então, melhor ainda, vamos lá, essa aqui é a versão que eu tinha, tem aqui, inclusive, um unboxing no canal do Rafão, era a completaça, que daí vem todos os pentes e a versão do body, que eles chamam, body kit, daí é a versão pro corpo também, então, se tu vai comprar depois, não vale a pena, porque só essa versão body kit já é 200 pila, mano, então, cara, se tu pretende raspar, xila, peito, né, partezinho, pega essa versão do Wound Blade, já vem 4 pentes, incluindo a body cam ali, né, pra proteger, né, pra não coisar, aí já é USB, a minha versão não era USB, então, essa aqui já é uma versão atual pra vocês, também, tá em promoção aí, ó, se forem ver, e se for à vista, esse é mais barato ainda, tá, mano, se não é 4x62 com 49, que dá 250 reais, eu tô falando da Amazon, já vamos entrar para o mercado livre, tá, mas, a diferença desse modelo aqui, o preço, cadê, ó, pra esse aqui, ó, mano, esse aqui é o mesmo, é o mesmo, cadê, esse aqui, ó, ele vem com 3 pentes, ah, uma é 145, esse é 199, qual a diferença, ele é mais gordinho na pegada, tá, é praticamente essa parte verde, não tem nesse aqui, enfim, esse aqui é bem menor mesmo, tá, então, igual eu falei, mano, vem 3 pentes, cadê aqui, ó, pra mostrar pra vocês, os 3 pentes que vem, e eu acho muito bom, já é USB, tecnologia, cadê os pentes que eu queria ver, ó, 1, 3 e 5 milímetros, né, esse aqui é 1 e 3 só, mano, esse que vem é 1 e 3, se você quer deixar a barba maior já não dá, tá ligado, 5 milímetros já ajuda, mas aqui é 1 e 3 milímetros, no completasso, ele tem 1, 2, 3, 4, né, o 0 praticamente ali, 0,5 milímetros, que é essa aqui, ó, esse daqui, ó, cadê, vamos lá ver pra vocês, ó, que já tem todos os pentes, cadê se eu acho, ó, 1, 3 e 5, ó, e 1 para o corpo, 1 para o corpo e 3 milímetros, 1 para o corpo 3 milímetros, uma lâmina extra, então esse aqui é o completasso, mano, lâmina extra, mais o kit 1, 3 e 5, mais o bodycan, que é esse aqui, ó, de 3 milímetros e 1 que raspa mesmo, só protege ali, né, certas, certas legiões, ó, né, se é que você me entende, então, cara, esse aqui é o mais completo e o que mais vale a pena, tá, se você faz tudo isso, agora, só quer fazer a barba ou tirar a barba, cara, o mais baratinho, ali, ó, o mais baratinho, botei o mais caro, né, já confundi aqui, cadê o mais baratinho, mano, eu fechei, eu botei 300 opções, mas enfim, era aquele lá que eu estava no início, de 145, esse aqui, ó, já botei de volta, calma, 145, é o que mais vale a pena, mano, o que o Ravão comprou, o Ravão tava sem dinheiro, então, perfeito aí pra vocês, temos esta versão, esta versão é mais parruda, tá, bem mais parruda, mas é a mesma OneBlade, tá, mano, ó, Anti-Friction Blade, First Slave, cara, é mais gorducha, só tem uma diferença aqui embaixo, né, que ela sai o negócio, ó, versão antiga, versão Noreco, sei lá o que, mas Body Can, e essa aqui, ó, Norelco, é diferente, né, mano, uma versão mais diferente, eu acho que é um modelo, inclusive, mais antigo, mas também é uma opção aí pra quem quer uma coisa mais parrudinha, né, comparando ali, 30 minutos, ó, runtime, recharge, ou seja, recarrega rápido, né, mano, tem a explicação ali, mas a lâmina é a mesma, né, navegador elétrico híbrido, né, dizem que é híbrido, tu consegue fazer mais de uma coisa com ele, né, mano, GG Easy, enfim, galera, mas aí temos o mercado livre, aquele, ó, por exemplo, 169, e aqui já está, ó, preto, verde e limão, temos o meu, 135, tá o mesmo, o mesmo valor, né, quase 155, mas se você tem frete grátis com Amazon Prime, vale mais a pena lá, eu tenho os dois, né, eu sou assinante do Mercado Livre e do Amazon Prime, então, pra mim, tanto faz, eu já pegarei do Mercado Livre porque é mais barato, né, então, lembrando, os links também vão estar na descrição pra você comprar, tem aqui, ó, kit de lâminas, mano, tudo que eu mostrar aqui vai ter, ó, e o que o Rafão comprou, o estojinho, mano, eu já mostrei pra vocês, 99, cabe a lâmina ali, tranquilamente, e é uma forma legal pra não ficar, que essa caixa minha aqui, ó, já está toda amassada, tá, mano, então, está chegando aí que o Rafão comprou, para suas lâminas, seu aparelho, GG Easy, ó, kit de lâminas, estojo, cara, tudo aqui, mano, esse aqui é o outro kitzinho, 169, ah, e é aquilo, mano, tudo que eu falei vai estar na descrição, mas vamos lá, agora, reviewzinho, sincero, duas coisas que você não deve fazer com a sua Uniblade, não guarda ela molhada, vou mostrar aqui, ó, pra vocês entenderem o porquê não, eu tinha comprado há pouco tempo, né, alagou tudo, tive que comprar uma nova, essa parte aqui, ó, eu deixei molhada, né, molhei, guardei, essa parte aqui descolou da lâmina, literalmente, e eu tive que comprar outra, e você sabe que isso aqui, ó, é caro, então, cara, lavou, bateu bem, seca, deixa de fora, e depois guarda, não guarda direto, porque vai, é plástico, mano, plástico vai ressecar, vai quebrar, o metalzinho ali vai quebrar também, então tomei um prejú numa lâmina, isso aqui só vem com uma lâmina, né, e acabei de ligar ela, porque caiu, ó, então tome cuidado nessa parte também, enfim, gente, é isso, vale a pena, mas é aquela coisa, né, mano, se você quer uma coisa mais completa, pega aquele outro, modelo que vem com body kit já, quer um mais obedos, quer um pentezinho um pouco maior, pega aquele que tem o de 5mm, quer mais completo também que esse meu, agora, esse aqui, eu não deixo a barra tão grande, super de boa, inclusive, preciso fazer, então super de boa, é a versãozinha aí que eu tô fazendo review pra vocês, o lado ruim também é que é muito caro, né, então, cuidado aí com o que vocês vão usar, o que mais que eu ia falar pra vocês, é, diz que dura de 4 a 6 meses, né, mas se eu vou fazer toda semana, praticamente a cada 2 semanas, dura aí, mano, uns 3, 3 a 4 meses ali, né, chorando, então, tem mais esse ponto negativo, né, mas se você vai comprar um prestobar ou alguma coisa assim, também vai ser caro, então, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida na descrição, links pra comprar também na descrição, lembrando, sou parceiro da Amazon, afiliado, né, da Amazon e do Mercado Livre, comprando, ajuda o canal aqui, então, gente, valeu, falou, se qualquer dúvida, descrição, fui!